E aí amigos do canal, tudo bem com vocês? Vamos ver como foi montado um sistema off-grid solar que alimenta geladeira, máquina de lavar, TV, ventilador, os eletrodomésticos da casa, tudo e usando uma parabólica solar como fonte captadora da energia que alimenta esse sistema de energia solar off-grid do amigo Alberto Bizerra de Caruaru, Pernambuco Já tô até com medo de Elon Musk ou a NASA vir pegar o amigo Alberto Bizerra Não leva o homem não, vamos conhecer o sistema aí do amigo Mas antes que eu te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as notificações, participar do salve com a galera e gostando das videoaulas gratuitas sobre montagem de energia solar Taca o like, taca, 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 taca o like Avisozinho rápido, o prêmio, a estação de energia solar é B3A e a PV120 do sorteio que acabou de ser realizado, já foi enviado para o vencedor, o amigo Misael entrou em contato com o canal, passou todos os dados e a Blue ET já mandou via transportadora para o endereço do amigo e ele vai fazer um videozinho quando receber os prêmios Parabéns aí o amigo Misael, uma placa PV120 e um EB3A E qual o sorteio que tá aberto agora? EB55, essa aqui que eu vou enviar, essa é minha e eu vou enviar diretamente para o vencedor como é que participa aí dos sorteios do canal esteja inscrito no canal, se torne membro um picolézinho por mês, R$7,99 você, além de ter todas as aulas gratuitas, ainda participa dos sorteios do canal e essa é apenas mais uma ano que vem, vai ser o ano todinho de sorteio das estações da Blue ET que a gente testa aqui no canal para vocês, amigos membros do canal e só lembrando, a gente volta após o vídeo do amigo para comentar sobre o sistema, falar os detalhes técnicos e muito mais Tarsísio, esse é o meu sistemazinho com duas placas de 340 em paralelo em 12 volts e tá aí eu gostaria que se você pudesse dizer aí o que poderia ser melhorado ou modificado o que é que tá errado porque como eu sou leigo e tudo que tá feito aqui eu fiz olhando seus vídeos vendo suas aulas no qual eu sou muito grato pelas as informações que você tem passado aqui para nós para o grupo, para a gente e você é o cara, sabe tudo isso aqui primeiramente graças a Deus a nossa luta e aos seus ensinamentos então tô aqui fazendo esse vídeo mostrando aqui para você como ficou esse meu sistema salientando que tô com esse aqui em 12 volts mas eu tinha um desse aqui igualzinho tinha não, tenho né em 24 volts só que ele queimou eu ainda não consegui descobrir o que foi que causou a queima dele tem um outro também um pequenininho de 2624 que queimou no primeiro dia que botei esse de 324 ele queimou com a faixa aqui de uns 8 a 9 meses ele foi e queimou e esse aqui o de 2 por 4 de pico esse aqui ele já tem uns 4 anos que eu uso ele então ele tem sido realmente a minha mão salvadora porque toda vez que esses de 24 tá dando essas broncas ele acaba sendo o recurso que me sobra pra trabalhar né então eu tô pensando em comprar um outro controlador colocar um segundo controlador aqui no caso adaptar ele aqui comprar mais duas placas nesse caso provavelmente a de 550 e coloca a de 550 nesse e essas que tem duas de 340 passaria pra esse menor e colocaria aqui em série né em série não em paralelo pra poder suprir uma maior necessidade aí de energia solar e também vou ver se compro um uma usina de 50 amperes pra dar também esse suporte na hora do inverno no tempo do inverno numa hora de como hoje tá muito nublado a geração tá muito pouca e quem tá suprindo aqui por enquanto é essa fontezinha como eu ouvi aí né você mostrou né eu liguei você viu aí o que aumentou um pouco a amperagem então na hora do pegar pra cá pra tá sendo ela é muito fraquinha não é confiável né tanto é que eu coloquei aqui um coolizinho pra esfriar os diodos pra que a energia né não retorne pra ela e não queime adaptei esse voltímico esse voltímico não tinha já fui eu que coloquei pra poder com esse potenciômetro né esse alicate aqui é a coisa do do ferreiro né na casa de ferreiro espetela de pau né eu ainda não tive tempo aqui pra justamente fazer o que colocar ela aqui numa situaçãozinha aqui fixa pra não tá com esse alicate aí fazendo esse essa coisa horrível né esse meu step down aqui também é o que eu uso pra quando eu comprei as life pro 4 eu fazer aquele top balance né carregar uma por uma pra poder fazer aquela carga completa de cada uma então eu usei ele pra poder fazer esse tipo de carregamento inicial certo essas daqui são eu comecei com essas 4 primeiras aqui que é a litocala de 50 ampere depois comprei mais essas 4 da Kimball de 54 ampere fiz né essa ligação em série paralelo no caso né porque eu coloquei aqui em paralelo cada 2 mais 2 mais 2 mais 2 no total que tá dando 12 e aí de 50 ampere isso passou pra 100 certo e tem suprido aí legal depois que eu coloquei essa BMS aqui ajudou muito porque eu tinha uma BMS pequenininha de 50 ampere né e tava trabalhando com 50 depois eu botei pra 100 fiquei com ela de 50 mas achei que ela não dava um suporte muito bom não então coloquei um balanceador comprei essa aqui né que aí onde eu posso ela é smart onde eu posso tá verificando o que ela tá produzindo o que ela tá recebendo como é que tá como estão as células né e essa daqui também da mesma forma né então quando eu tinha comprado essa aqui fiz um banco de 12 e essa daqui são 8 mas eu fiz um banco de 12 juntei as 12 e botei em 24 e aí foi quando queimou o inversor né não sei se queimou por uma questão de haver uma uma intolerância aqui alguma coisa que eu não sei dizer não tenho equipamento pra ver né a a capacidade não como é que chama a resistência né se pode ter havido aí alguma interferência dessa resistência que causou né uma falha alguma coisa que tenha vindo a provocar a queima do equipamento não sei eu sei também que eu fiz aqui da mesma forma e o de 12 até hoje não tem dado problema tá rodando direitinho e consegui né adquirir essa bichinha aqui com muito sacrifício mas adquiri no dia de hoje dia 3 de outubro né de 2024 instalei tudinho fiz a conexão deixei aqui fiz um top de bala real novamente nela descarreguei totalmente recarreguei coloquei tudinho e dentro dos procedimentos eu consegui fazer com que tivesse e agora tá em teste né funcionando máquina de lavar funciona geladeira ventiladores televisão é são no caso são 3 ventiladores um computador ligado tudo direto né 3 ventilador computador máquina de lavar geladeira tá tudo funcionando ao mesmo tempo então é isso aí gostaria que o amigo desse uma olhadinha aí com carinho e se tiver alguma coisa aí que possa ser melhorada que o amigo me ajudar a sair dando alguma dica pra dar uma melhorada nisso aí tá bom valeu fica com Deus voltamos pessoal primeiro quero agradecer ao amigo Alberto Bezerra de Caruaru Pernambuco pertinho fez o vídeo mandou aqui pro canal muito obrigado mesmo esses vídeos são muito importantes pra gente mostrar pra todos vocês que é possível sim amigos aí que se dizem ah sou leigo não sei montar e observa as aulas e consegue montar seu sistema de energia solar off grid consegue economizar energia ter seu sistema de backup e dá tudo certo e você quer mandar o vídeo aí pro canal é muito fácil você pode mandar um e-mailzinho pro canal o e-mail do canal tá na página o canal.taciso.simone arroba gmail ponto com ou entra no grupo do Telegram e o número do telefone aí do Telegram você manda um vídeo ou a mensagem pelo telefone do grupo do Telegram e chega normalmente o Telegram é bom porque os arquivos são grandes você pode mandar arquivo de giga em alta qualidade e recebe mas voltando aí pro sistema do amigo fizemos algumas observações primeiro aí tudo observar a fonte de captação do amigo aí Alberto Bezerra colocou duas placas solares de 340 watts em paralelo ali na parábola aproveitou o espaço da parabólica que não tá mais sendo utilizada e dá pra fazer um sistema depois de rastreamento viu amigo Alberto Bezerra colocar um sistemazinho de rastreamento ou até manual pra durante o dia quando for mudando a posição do sol o amigo vai lá dar uma mexidinha dar um ajuste e pra ir acompanhando dá pra aproveitar esse sistema aí meus parabéns por aproveitar cada espaço aí de forma muito criativa para o sistema do amigo sobre 12 volts e 24 volts não existe uma relação de trabalhei com a tensão maior 24 volts e queimei meu inversor o que pode ter acontecido são algumas características do próprio sistema montado ou do inversor que já tinha algum probleminha que causou dano por exemplo aqui na oficina a gente já pegou aí centenas e centenas de inversores com certos montagens de sistema e é quase na proporção aí de 80 90 inversores de 12 volts com algum problema para os de 24 ou 48 volts principalmente para os de 12 volts trabalhar com excesso de corrente não vai queimar os com tensão maior de 24, 48 volts vai sim se trabalhar às vezes de uma forma incorreta com excesso de potência com alguns problemas aí causados pela montagem nesse caso aí tem umas observações quanto o controlador de carga esse antigo POM-R que ele tem uma maniazinha aí de não controlar corretamente a tensão às vezes elevando a tensão drasticamente no sistema de 12 volts sobe um pouco a tensão mas também não chega tensões tão elevadas já no sistema de 24 volts quando ele desregula ele pode aí dar uma elevada brusca na tensão que não sei se foi o caso do amigo mas pode elevar a tensão a um nível tão alto que o inversor o sistema de proteção não atua e ele danifica isso é só uma das causas porque é difícil analisar sem estar perto do sistema olhando cada montagem cadente ali para saber o que ocorreu mas não há essa relação de maior tensão já maior risco de dano é pelo contrário maior tensão trabalhou com corrente menor o risco de dano aos componentes é bem menor trabalhando tudo certinho sobre o desempenho do sistema do amigo a gente tem duas plaquinhas de 340 watts pico que dá 680 watts pico que no sistema de 12 volts que é o que ele configurou agora nesse momento ele é capaz de enviar entre 49 a 50 amperes hora para o banco de bateria basta você dividir essa potência de 680 pela tensão média de 13.8 volts do sistema do amigo que você vai chegar a 50 amperes hora observe que ele hoje tem um pack de 12.8 volts com células de 100 amperes em paralelo com outro pack formado aí de duas células de 50 em paralelo mais duas em paralelo mais duas mais duas esse sistema dessas células em paralelo são quatro montagens em série que também dá 12.8 volts 100 amperes e aí pega 100 amperes das 8 células de 50 com 100 amperes das 4 de 100 coloca em paralelo então sistema de 12.8 volts 200 amperes hora e aí ele poderia usar até 100 amperes horas de recarga desse pack descarga 1C até 200 recarga até meio C ou seja 100 que se puder trabalhar com um pouquinho menos aí uma recarga de 80 tá tranquilo como ele tá trabalhando com o próximo a 50 tá com folga mas dá pra acrescentar mais um pouquinho se ele quiser carregar mais rápido o sistema dele pra aqueles dias de sombramento ele pode botar mais um controlador de carga aí de 40 e colocar mais umas plaquinhas pra gerar ali próximo entre 80 e 90 amperes para o banco de baterias o inversor dele tá compatível com o sistema o sistema dele como é um sistema de 12.8 volts 200 amperes hora de bateria ele poderia ligar cargas aí até 2560 watts instantâneo nesse sistema observando a potência real do inversor nem pode passar do consumo máximo aí de corrente do banco de baterias nem a potência nominal real do inversor se passar um ou outro o sistema desliga então tem que sempre balancear essa questão do mais um amigo tá de parabéns vamos acompanhar a evolução do sistema do amigo qualquer dúvida vai se comunicando vai mandando aí pro canal e a gente vai respondendo na medida do possível quero deixar um avisozinho nesse momento a Blue IT tá com promoção de primavera deixando os links aí do mercado livre do site da Blue IT as estações que vão estar com algumas promoções até dia 4 é 5 de novembro dê uma conferidazinha aqui no post tem bateria com estoque no Brasil da Kimbo abriu sua loja no mercado livre células que estão na Kimbo no mercado livre só são com estoque no Brasil eles não permitem que coloquem o da China no mercado livre então os links que vocês podem verificar aqui embaixo são com estoque no Brasil dê uma conferidinha também chegou chegou meu povo o momento do salve rapidinho o primeiro salve é o nosso amigo Alberto Bezerra de Caruaru Pernambuco muito obrigado mais uma vez pelo vídeo quero dizer que desde a semana passada a correria tá grande não tô conseguindo responder quase nenhum comentário vou melhorar um pouquinho é questão de trabalho e aí eu não tenho o que fazer tô aqui à medida que posso vou respondo um pouquinho volto os amigos me perdoem que a correria tá grande demais e se eu também não resolver o outro lado aí eu perco emprego e nem canal nem emprego então peço aí a compreensão dos amigos tá aqui os caba bom que garantei o salve no vídeo passado e vamos ver quem foi aqui antes nosso amigo Ronaldo Couto Curitiba no Paraná nosso amigo Daniel de Paranaguá também no Paraná nosso amigo Luiz Henrique Viamão no Rio Grande do Sul nosso amigo que acaba com Ailton Merreca Sérgio Ferreira Tribal Boção Gonçalo no Rio de Janeiro e nosso amigo Mário Linhajada região de Sana Macaé no Rio de Janeiro grande abraço grande salve a todos vocês